Como podemos ser líderes melhores na vida? Ser um bom líder é essencial em muitos aspectos da vida, seja no trabalho, em grupos de voluntariado ou em relacionamentos pessoais. Um líder eficaz é capaz de inspirar, motivar e guiar os outros em direção a objetivos comuns. Aqui estão algumas maneiras de se tornar um líder melhor. Desenvolva suas habilidades de comunicação. A comunicação é uma das principais habilidades de liderança. É importante ser claro, conciso e eficaz na transmissão de informações e ideias. Seja um exemplo, um líder deve ser um modelo a ser seguido. Isso significa agir com integridade, ética e profissionalismo em todas as situações. Tenha uma visão clara. Um líder eficaz deve ter uma visão clara e inspiradora do futuro e trabalhar para torná-la realidade. É importante ter um objetivo claro e motivar as pessoas a trabalharem em direção a ele. Seja adaptável. As circunstâncias podem mudar rapidamente, portanto, um líder deve ser capaz de se adaptar às mudanças e tomar decisões rápidas e eficazes quando necessário. Seja um bom ouvinte. Um bom líder deve estar disposto a ouvir as opiniões e preocupações dos outros e levar em consideração suas perspectivas antes de tomar decisões importantes. Aprenda com seus erros. Todos cometem erros, inclusive líderes. É importante reconhecer os erros e aprender com eles para se tornar um líder melhor. Desenvolva habilidades de resolução de problemas. Líderes eficazes devem ser capazes de identificar problemas e encontrar soluções criativas e eficazes para resolvê-los. Invista em sua equipe. Um líder deve investir em sua equipe, oferecendo treinamento e desenvolvimento profissional para ajudá-los a crescer e se desenvolver. Reconheça e célebre as conquistas. É importante reconhecer as conquistas da equipe e celebrá-las. Isso ajuda a manter a equipe motivada e engajada. Seja humilde. Um bom líder deve ser humilde e estar disposto a admitir quando comete um erro. Isso ajuda a construir confiança e respeito com a equipe. Ao desenvolver essas habilidades, qualquer pessoa pode se tornar um líder melhor e mais eficaz, ajudando a alcançar objetivos e inspirar outros a fazer o mesmo.